Levanto Aqui há de ter algum lugar O José vai conquistar O pouco que sempre quis A vida que não seja só chorar Só sofrer e trabalhar Sem tempo de ser feliz Mulher fica em casa pondo feijão No fogão de lata aceso a carvão Mulher lavadeira só não lavou Os filhos que ela ganhou De Deus poderoso nosso Senhor Que manda castigo sempre pro Zé Que nunca vai ter carinho e amor Na vida como ela é Mas aqui há de ter algum lugar Onde o José vai conquistar O pouco que sempre quis A vida que não seja só chorar Só sofrer e trabalhar Sem tempo de ser feliz Zé do trem, Zé do trem Lá vai Zé do trem Zé do trem, Zé do trem Lá vai 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 Zé do trem